É isso aí! Vamos juntinhos! Misturar arte pra vocês! Misturar arte pra vocês! Misturar arte pra vocês! Mas nosso compromisso não passou de uma piada Mas tudo bem, o mundo tá girando Quem ri por último vai ser bem melhor Só não me vem pedindo e implorando Engole o choro porque eu não vou ter dó Vê se não conflito, cuida da nossa vida Essa dor de cotovelo já não é problema meu Dá um tempo mina, vai ver se eu tô na esquina Já tô ligado em outra, nossa história já morreu Essa dor de cotovelo já não é problema meu Dá um tempo mina, vai ver se eu tô na esquina Já tô ligado em outra, nossa história já morreu Lá lai alaiya! Menina, mas isso não complica! Essa crise de ciúme já não é problema meu Misturar arte na área! Obrigado.